Valeu Pai Parabéns pelo seu trabalho Que você vem fazendo Vem dando muito sentido para muitas pessoas Que não tem coragem de fazer Porque começa de lá de baixo É um degrau de cada vez Eu que te agradeço, valeu Ney, é nóis Que segundo tempo foi esse aí cara Infelizmente ele teve um gol do Luan que os cara Não deram né E consequente os cara empataram E o jogo ficou pegado Nada mais que um gol E dois do Luan O que você pode dizer dessa final e agora? Futebol tem disso que aconteceu e hoje Alguns erros que passam despercebidos Mas isso aí é normal A gente para ser humano a gente erra mesmo Mas A gente desde o início da semana Sobre o que aconteceu aqui, aquela fatalidade A gente já vem focado Enfocado em dar o título para o André Para o André, para o João, para o Fabinho Porque eles estão correndo com a gente Entendeu? Domingo passado a gente estava fazendo um bom jogo E infelizmente não puderam fazer o segundo tempo E hoje concluímos que a gente estava em mente Para poder fazer, naquele domingo Infelizmente os caras empanados Mas eles tinham se abalado A gente já ia fazer o pênalti A gente acabou fazendo três gols ainda Então a gente sabe a qualidade do nosso time A gente nos conhece A todo momento a gente fala Se tomarmos gols não vamos desesperados E a gente continuou focado Determinado em isso que a gente quer fazer Para conseguir fazer os gols Sempre é bom fazer gol na final Ah é, sempre é bom E é muito satisfatório E mais um né? Verdade, mais um né? Mais um pra galeria Valeu pai Parabéns pelo seu trabalho Que você vem fazendo Vem dando muito sentido para muitas pessoas Que não tem coragem de fazer Porque começa de lá de baixo A gente começa de baixo É um degrau de cada vez Parabéns eu Eu que te agradeço Valeu Daniel, viu? É nóis